Acabado, está tudo acabado Você nunca me amou, sempre sozinho me deixou Tudo acabado, acabado, está tudo acabado Você só me usou, eu que sempre sentiador Tudo acabado, acabado, está tudo acabado Você só me magoou e me maltratou Tudo acabado, acabado, está tudo acabado Você só me usou e me enganou Tudo acabado, acabou Maltratou demais, não aguento mais Me deixo em paz, te querer jamais Mentiu pra mim, mentiu sim, isso é tão ruim Chegou o fim Chega, para e basta Você sabe bem o porquê Sou da minha vista Eu não quero mais te ver Sou da minha vida Eu não amo mais você Sou da minha vista Eu não quero mais te ver Sou da minha vida Eu não amo mais você Tudo acabado, está tudo acabado Acabado, está tudo acabado Acabado, está tudo acabado Acabado, está tudo acabado Acabou Tchau